E salve seu vilão, bora continuar com esse projeto aqui ó, fazer essa grade aqui, deixa eu dar um toque aqui só pra vocês verem aqui ó Vou mostrar como que foi a construção desse projeto que vocês pediram demais Você vai fazer o corte seguindo a grade original, vai ter que retirar ela, a não ser que você já tenha uma de molde pra você fazer Fiz na tico-tico, na verdade numa sabre, não indico, eu indico vocês fazerem com micro retífica mesmo ou esmerilhadeira Porque na sabre muito trabalho pra fazer, eu não achei legal, já fica essa dica Daqui já fiz as duas marcações pra vocês verem né, onde vai ficar o primeiro corte e o outro, pra vocês terem noção Lembrando tem que ser, porque é barrigado tá, se você fizer muito reto assim, tem jeito de consertar também tá, não preocupe Se fizer errado tem como consertar, aqui galera, fazendo os cortes, mostrando pra vocês aqui, tá certo Uma dica importante que eu vou passar pra vocês A grade é um material tranquilo pra você cortar, tá, não é um material duro demais Achei fácil em relação a isso, mas o trabalho pra fazer eu coloco assim, cara, nível 9 mais ou menos Dá um trabalho violento pra fazer, então se você tiver a oportunidade de pagar alguém pra fazer Lembrando já, todos aqui ó, muita gente gosta de falar, me perguntando, faz pra mim e tal Eu não faço, tá, eu não faço, a gente não faz, possivelmente nunca vai trabalhar com isso De fazer essas grades, não é o nosso nicho, cara Nosso nicho é fazer os projetos, a gente faz pra gente, tá A gente não faz pra vender essas peças não, tá beleza E muita gente fala, ah, se você fizesse, vocês iam ficar muito, muito ricos Eu creio que não é o foco principal nosso da página, sinceramente, cara É nosso foco principal com toda certeza, cara É felicidade, saúde e paz, cara, você tá em paz Continuar cortando aqui só pra vocês verem Veja que eu tô usando uma muito boa, né Pode dar uma olhadinha aqui que ela corta mesmo, tá É bom vocês chamarem um amigo pra ajudar vocês Lembrando que eu tô fazendo sozinho, tá Mas vai dar certinho, eu tenho certeza Fala, Vilania Demorou um pouquinho, né Pra fazer, só fazer o cortezinho aqui agora Primeiro lado tá ok Depois dessa parte aqui, aí vem o lixamento e acabamento, tá E aí, Joãozinho O dia foi de trabalho hoje, velho Os projetos continuam Na parte de trás da grade vai ficar assim Aí eu indico pra vocês tirarem essas duas rebarbinhas aqui, ó A princípio A primeira antes desse parafuso E a primeira antes desse parafuso aqui, ó Aí vai cortar essa parte aqui, beleza? Então, essa parte aqui, ó Onde tem a bandeirinha, você vai fazer a barriguinha, tá Não pode ser retão, retão não, tá Mas se você fizer errado, também tem como consertar Com doura epóxi e xadrez preto Aí só falta essa parte aqui, que eu sempre cortei pra mais Pra depois eu fazer a barriguinha Que eu vou fazer aqui, ó Tá certo? A galera achou que a grade ia ficar all black assim Mas não vai ficar não, cara Na verdade, eu vou colocar As escritas Cromadas E muita gente me perguntou sobre o gabarito Como que eu fiz o gabarito Muita gente viu, às vezes, a frente do carro E eu mostrando a grade A grade não tava cortada ainda Precisa de um gabarito Mas eu não necessitei de tirar Essa grade do carro Por causa que Eu já tenho um gabarito Que eu deixo guardado aqui Então, através Esse daqui é meu molde, tá Então, por isso que eu não necessitava de tirar E essa daqui é minha grade de molde O gabarito que eu utilizei, tá certo? E dá só uma olhadinha como é que ficou Aí a gente vai tirar os detalhes Na lixadeira Pra ficar certinho E aí E aí E nessa parte aí que eu tô mostrando Eu indico vocês tirarem também, tá? Eu não tirei aí antes, mas no final eu vi que tinha que tirar Porque senão a grade fica muito pra frente Primeiro eu coloquei os emblemas com o Superbond E depois eu passei essa cola nessa pistola Mas depois eu vou fazer com vocês Vou ir fazendo sozinho aqui Porque fazer com uma mão só não dá não, viu vilão? Aí esse lado verde é pra parte de dentro E o vermelho pra parte de fora Só pregar e acabou E a gradezinha está praticamente pronta Agora é só colocar no carro Não vou mentir pra vocês Agora é só colocar no carro Mas ainda tem que ver alguns ajustes Alguma rebarba que ficou demais, entendeu? Então já dou essa dica pra vocês Porque dá trabalho mesmo Você ajustar e ficar certinho, certinho no carro mesmo Então já fica a dica E a dica que eu dou É vocês tirarem essa parte Que eu vou mostrar aí agora Tem que tirar isso aí tudo também Eu não tirei, mas depois eu vi Que tive que tirar mesmo Não sei se a grade já fez isso Que essas grades elas costumam ser frágeis mesmo Algumas Às vezes perde o dente dela Tem um araminho aqui, um aqui Um aqui, um aqui Vou retirar os quatro Já desarmei um araminho aqui Tem um aqui em cima também Descobri que são quatro Pra finalizar tem essa travinha Bem no meio aqui, ó Vocês estão vendo? O antigo dono colocou Tipo um Um prego, né? Tipo em S Tem que retirar ele também Vou dar o zoom aqui pra vocês verem E enfim, retirada Vai ficar dessa forma aqui, ó Agora essa parte de usar micro retífica Pra passar nos cantinhos aqui, ó Só mostrar pra vocês o exemplo Pra lixar Fala, vilania Vou tirar toda essa parte aqui, ó Beleza? Essa daqui Vou deixar somente essas daqui, ó E essas daqui eu vou levantar pra cá Vocês vão ver porquê Vilania, cada um faz de um jeito Olhando a adaptação lá Eu quis tirar essa parte minha aqui, ó Tá? Essas três aqui Que eu só vou parafusar por aqui O primeiro em foca gato Que na verdade não vai ser o primordial Que nós vamos parafusar Vai ser um aqui E outro aqui Só deixei esses dois aqui Galera, e a grade por trás Ficou assim Logo o Fiat Foi colado Primeiro eu coloquei uma super bonde Muito boa E depois que eu passei cola quente Mas por precaução, né Coloquei as duas Em foca gato eu vou passar aqui, ó Nessa parte aqui, ó Tá? Pra prender Aqui, ó Nessa parte aqui, ó Vou mostrar E o enforca gato Da parte de baixo Ficar assim Vou prender aqui Aqui eu tô colocando Só como base mesmo Pra ela parar Pra eu poder Parafusar, beleza? Coisa bem informal mesmo Fazendo por minha conta E risco mesmo, tá? Se você não confia muito nisso Indico não fazer, tá? Aí pode ver que coloquei Mas vou prender mais Só exemplo Se você quiser colocar muito mais Colocar uma abraçadeira maior Do que essa, tá? Só que aqui no caso Que vai ser parafusado também Fazendo os furos de novo Porque eu tive que Abaixar a grade, né Pra ela ficar mais Mais embaixo, claro Como o próprio nome já disse Aí, ó Eu irei parafusar ela aqui, ó Aí o que eu faço? Eu faço uma marquinha Né, com a parafusadeira Aqui, ó Fiz uma marquinha Pra um lado Aí eu vou lá e aperto Pro outro na hora de parafusar Aí vai parafusar mais rápido E ficou assim parafusado Entre a grade E o para-choque do carro Ficou muito bom Segura muito bem mesmo Agora eu vou fazer Um cortezinho aqui, ó Pra não atrapalhar Na hora de abrir O capu Você tem que ficar ligado nisso Que pode ser que Haja uma dificuldade Tá aí Parafusado aqui Parafusado aqui E vamos para o feedback Da gradezinha ali Rapaz Muito difícil de fazer Para o acabamento Ficar certinho dos lados ali, cara Cara, tem que ser muito Muito, muito, muito bom Para fazer Se por acaso Você fazer errado Porque provavelmente Vai acontecer Tem uma dica Que eu peguei Com o uno do ano Que ele Que é Xadrez preto E aquele durepox Você junta tudo Vai ficar pretinho Da mesma cor preto fosco Aí você Faz os ajustes Das rebarbas Essas coisas É uma dica Se acaso Der ruim A gradez fica muito bonita Muito top Mas o trampo Para fazer É insano Muito trabalho Tem que tomar cuidado Para não perder a peça Cortando demais Isso daí Que é o maior problema Muita gente Me perguntou De preço Se vale a pena Comprar para fazer Ou comprar pronta Eu fiz Para mostrar Para vocês Mas eu acredito Que vale mais a pena Comprar pronta Porque a diferença É 100 150 reais só Você deve estar pagando Mais ou menos Uns 100 150 Da mão de obra Da pessoa que está fazendo Então cara Vale mais a pena Porque fazer Para mim Que não tinha Tanta experiência Foi mais ou menos O que? Uns dois dias De trampo Detalhe Aí na hora que vai colocar Não deu Aí faz de novo Então essa experiência Opa Nossa passou um tunado aí Essa experiência Que eu quero passar Para vocês aí De fazer essa grade Essa grade Muita gente me pergunta Se eu faço Não Eu não faço Eu nunca fiz Para vender Quem faz essas grades Para revender Para vender É o Senna Senna Limascar E o Rafa do Uno Eles são os dois Que fazem essa grade Não indico vocês comprarem Aquelas da Eu vi umas da Shopee Cara Cara não gostei Não achei bonito Essas da Shopee aí Eu não indico De vez em quando Vem uns anúncios Para mim Às vezes eles pegam As imagens deles E colocam nesse anúncio Não cai nessa Para comprar Compre diretamente Com eles mesmo E muita gente Me pergunta Sobre essa grade Como que faz Lembrando que essa ideia Não foi criada por mim Claro Vocês sabem Que eu sempre deixei Dito isso nos vídeos Sempre falei E o que que acontece Muita gente pedindo Como que faz Pedindo a dica E Nosso canal É um canal De projeto De mostrar as ideias Mostrar como que faz E sempre foi assim Desde o início Por isso Nós mostramos Da forma que a gente faz Essa forma que a gente faz Não é igual As compradas Só dando Um alerta Para vocês Essa adaptação aí Que eu parafusei Em cima É uma coisa Que eu peguei Com um seguidor nosso Que até fez Esse projeto E mandou para a gente Achei muito interessante E resolvemos Parafusar Que até então A gente amarrava Só no enforca gato mesmo Agora o enforca gato É só embaixo Dá para você Parafusar embaixo Também E o parafuso Em cima Tá certo Isso daí É a forma Que nós fazemos Mas se você for Comprar uma Ela já vai vir Plug and play Com as partes Para você parafusar Certinho A nossa ficou Na gambiarra Mas foi para mostrar Para vocês Gambiarra Vamos dizer Se organizada Porque vocês viram Até puxei lá Para vocês verem Bem parafusadinha Certinho Espero que tenham gostado Fiz isso Para vocês Tchau 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 Então, vamos lá.